Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço mais de 100 reais por dia aqui no Kawai sem estar tendo trabalho de estar convidando pessoas Pessoal, aqui no Kawai, pra gente estar conseguindo monetizar aqui no Kawai e conseguir receber aqui no programa aqui de anúncio O Kawai hoje em dia, pessoal, é a plataforma mais fácil da gente conseguir monetizar Só essa semana, em menos de 7 dias, com esse tipo de conteúdo, eu já consegui fazer mais do que 5 milhões de visualização Aqui na aba de monetização, pessoal, aqui no Kawai, pra vocês poderem conseguir monetizar aqui também A gente precisa ter pelo menos 500 seguidores, que esse número de seguidor aqui não é nada do jeito que eu vou te ensinar aqui agora Aqui no Kawai aqui mesmo, eu consegui monetizar em 2 dias apenas, publicar trabalho original e publicar pelo menos um vídeo durante os 30 dias do mês Pessoal, com esse tipo de conteúdo que eu vou te mostrar aqui agora, eu não tenho o trabalho de estar gravando vídeo Não tenho o trabalho de estar convidando pessoas, eu não gasto mais do que 30 minutos do meu dia pra mim poder fazer aqui esse tipo de conteúdo Eu vou te mostrar aqui na tela do computador, pessoal, mas vocês conseguem fazer tudo pelo celular Pra vocês poderem fazer pelo celular, vocês vão abrir essa plataforma aqui de agora através aqui do Chrome Vocês precisam passar o Chrome pra versão pra computador, é só vocês entrar aqui em cima, aqui nesses 3 pontinhos E clicar aqui embaixo em versão para computador O link dessa plataforma aqui agora, pessoal, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado pra vocês Esse tipo de conteúdo aqui agora, ele monetiza muito rápido, não só lá no Kawai, mas no TikTok também Com essa plataforma aqui aberta, pessoal, vocês vão entrar aqui em Create Video Beleza? Ó, pessoal, outra coisa também Não esquece de deixar o likezinho aqui no vídeo, beleza? Pra estar ajudando aqui o canal Se inscreva aqui também se vocês não for inscrito, ativa o sin também, demorou? Pessoal, o primeiro passo aqui agora, a gente precisa selecionar a imagem que a gente quer usar Que no meu caso aqui agora eu vou fazer com conteúdo religioso Vou clicar aqui agora pra gente poder fazer o upload aqui da imagem Aqui agora eu vou selecionar aqui a imagem que eu já tinha feito o download Eu faço o download desse tipo de imagem através dessa plataforma aqui, ó Que inclusive, pelo celular aqui, ó, é bem mais rápido eu poder mostrar pra vocês Que é essa plataforma aqui, ó, Lecture Art Quando vocês entrarem no telefone de vocês também Essas imagens aqui, ó, a gente pode usar onde a gente quiser Não contém direitos autorais, beleza? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, mulher de 40 anos O que a gente pedir, pessoal, a plataforma gera como imagem de inteligência artificial pra gente, ó Pra gente poder fazer o download, é só a gente escolher a imagem que a gente quer usar Clicar em cima da imagem e clicar aqui embaixo, aqui nessa setinha aqui, ó Pronto, ó, download concluído, beleza? Como é que eu já tenho aqui a imagem aqui, pessoal? Eu vou precisar selecionar aqui de novo, aqui, ó Pronto, com a imagem carregada aqui agora, pessoal O roteiro da história, eu uso esse aplicativo aqui também, ó Que é o aplicativo do ChatGPT Esse aplicativo aqui também, pessoal Ele gera qualquer tipo de história pra gente Que a gente pedir Se eu colocar aqui agora, ó Cinco histórias motivacionais de um minuto Pronto, aí essa plataforma vai gerar pra gente as cinco histórias Agora vamos supor que eu gostei mais da história 3 Agora eu vou escrever aqui, ó História 3 completa Pronto, ó Agora vai ser gerado pra gente a história 3 completa Beleza? Com o roteiro da história, pessoal Agora, a gente vai clicar aqui, ó Só que depois que a gente selecionar aqui a imagem Nesse campo aqui, ó Vocês vão rolar a tela pra baixo Pelo celular vai tá igualzinho pra vocês Beleza, pessoal? Só que lembrando, pelo celular Vocês tem que colocar na versão pra computador Demorou? Aqui também a gente pode selecionar aqui O idioma que a gente quer usar no áudio do vídeo Que no meu caso eu vou selecionar aqui Português Brasil Aqui também a gente tem voz de homem, de mulher, de criança e de idoso e de idosos Pra gente poder tá usando Como o meu personagem é um personagem masculino, pessoal Eu vou escolher que é a voz aqui do... Do Fábio aqui mesmo Agora a gente vai clicar aqui, pessoal Na opção aqui de script Pra gente poder colar aqui o nosso roteiro Que a gente gerou através do chat GPT Que no meu caso aqui é agora Como é um conteúdo religioso Que inclusive também é um dos conteúdos que mais pega visualização Aqui agora, pessoal Com o roteiro da história copiado Com a imagem carregada Depois que a gente escolheu o tipo de voz que a gente quer usar E com o roteiro já colado aqui nessa plataforma Agora aqui a gente vai clicar aqui em cima, ó Generate vídeo Nessa plataforma aqui agora, pessoal Com a cada conta do Gmail que a gente loga nela A gente consegue receber 20 créditos pra gente poder tá usando Pra gente poder tá fazendo criação aqui desse tipo de vídeo Agora é só a gente clicar aqui em Let's Go Vai ser gerado o vídeo pra gente, ó Pronto, com o vídeo já gerado Agora a gente precisa fazer o download do vídeo Só a gente clicar aqui agora aqui nos três pontinhos Selecionar aqui a opção aqui de download Agora eu vou arrastar aqui pra tela do computador E com o vídeo já na galeria do seu celular também, pessoal Agora vocês vão precisar de mais um aplicativo também Que é o aplicativo do CapCute Aqui no aplicativo aqui do CapCute, ó Aqui agora a gente vai clicar aqui em Novo Projeto Agora é só arrastar aqui o vídeo pra dentro do CapCute Vou arrastar aqui agora, ó Primeiro passo aqui agora, pessoal A gente precisa deixar o vídeo na proporção da tela do Kawaii do TikTok Que é a proporção de 9x16 Essa proporção aqui, ó Caso a imagem não ficar do tamanho certinho A gente também tem a opção da gente poder ajustar o tamanho da imagem E outra coisa também, pessoal Aqui no CapCute vocês vão entrar aqui na opção de texto aqui em cima E vai vir aqui em Legendas Automáticas, ó A gente também pode estar escolhendo o tipo de fonte que a gente quer usar na legenda Que no meu caso aqui eu vou usar essa amarelinha aqui mesmo No CapCute, pessoal, vai ter legenda paga E vai ter legenda gratuita também, beleza? Agora é só a gente ajustar aqui o tamanho da legenda É só a gente arrastar aqui mais pra perto da boca E pronto, pessoal Agora é só a gente fazer o download aqui do nosso vídeo, ó Através do CapCute Esse tipo de conteúdo, pessoal Não só conteúdo religioso Mas um conteúdo de frase motivacional Ou de mensagem do dia É um dos conteúdos mais fáceis da gente conseguir fazer Agora já com o vídeo Já na proporção da tela do TikTok e do Kawaii, pessoal E o nosso vídeo ele ficou assim, pessoal, ó O som tá baixo, pessoal É por conta do notebook, entendeu? Com esse tipo de conteúdo, pessoal Onde eu não tenho o trabalho de estar gravando o vídeo Eu tô conseguindo fazer muito mais do que R$100,00 por dia Sem ter o trabalho de estar convidando pessoas também E com esse tipo de conteúdo, pessoal Eu consegui monetizar aqui no Kawaii em apenas dois dias Vocês podem estar fazendo o conteúdo que vocês quiserem Tem muitos conteúdos que pegam bastante visualização Não dá bobeira, pessoal Começa a fazer também Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo Pra estar ajudando aqui o canal Se inscreva aqui também se vocês não forem inscritos Já ativa o sininho também, demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo E fui! Tchau, 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 tchau